Ah, senhoras e senhores, esse menino vem diretamente de Gaza, esse menino vem diretamente de Gaza, ele vem para mostrar aqui que tem talento e merece uma oportunidade. Ó, nós tivemos na semana passada diretamente da Beira, não? Tivemos Beira, tivemos Maputo, hoje temos Gaza, temos também Niaça, temos Niaça, Lixinga, temos, acho que Tonito é de onde? Chibuto, Chibuto, tem Chibuto hoje, tem Lixinga, senhoras e senhores, eu peço uma linda salva de palmas para o Mister Tonito! Tomaia Tonitul, iseu inafa, tira dama ou itua em cryo za chambyia Tomöt, aqui na Ongari Niki Elamina. A MAPULU MAKESANJA KAMENGA PULA UMPIMELELA HATINZA VATI KESA NGOKO KAMETA ANGENDI SELA NA KENGA Wafabasa utwele wasati kuloni Chakumini kukomanjani Ulamakuni ngeke lamina Wafabasa utwele vamparengi kusitwa Chakumini kukomaka shikata Ulamakuni ngeke lamina Ngamate mbibanga nubawena Tema mina tena Ngamini mbibanga nubawena Tema mina tena Ngamate mbibanga nubawena Ngamini mbibanga nubawena Tema mina tena Hingukia kutanza kato Akucha uyo nse chana uyo we Yewe na zogu zanto Akucha uyo nse chana uyo we Hingukia kutanza kato Akucha uyo nse chana uyo we Yewe na zogu zanto Akucha uyo nse chana uyo zemama Ketje Ketje Litaka 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 Hiwe na ungani ngeke lamina Banganume we na kato Poji ya uwe zuela si undasha ina Ketje Mbibanga nubawena Banganume we na kato Poji ya uwe zuela si undasha ina Ketje Litaka Timbukia kutanza kato Akucha uyo nse Yewe na zogu zanto Akucha uyo nse chana uyo we Timbukia kutanza kato Akucha uyo nse chana uyo we Yewe na zogu zanto Akucha uyo nse chana uyo we Amapulu magesanja Kaminga pula umbimelela Atinza vati kesangobu Kame jange ni sala na kinga Wafabase udwele vasanti kuloni Shako mini kukomanjani Ulema kuni nyike lamina Wafabase udwele mamaringe kushitwa Shako mini kukomaka Shikata Ulema kuni nyike lamina Ketje Mbibanga nubawena Semba minatena Mbibanga nubawena Semba we na tena Mbibanga nubawena Semba we na tena Mbibanga nubawena Semba we na tena Mbibanga nubawena 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 Mbanga nubawena Mbanga nubawena diretamente distributo diretamente distributo Mr. Tonito uma salva de palmas para o Mr. Tonito Tonito